Entrevista ao Jornal da Fronteira, falo agora com o senhor Alfredo João Schuster, ele que é secretário de administração aqui da cidade de Pinhal de São Bento. Temos uma programação, senhor Alfredo. É, com certeza, meu bom dia aí ao Jornal da Fronteira. Ficamos agradecidos de estar no nosso município e para a gente poder divulgar os nossos eventos e as nossas inaugurações do município. Então, dia 29 do 4, a gente tem a inauguração da Rua Coberta. Programamos junto com a administração, com os velhadores, a população em geral, para inaugurar a Rua Coberta, dia 29 do 4. A partir das 17 horas, a gente vai ter essa inauguração que fica no centro da cidade. É uma obra esperada pela nossa população, que vai beneficiar muito o nosso município, questão dos eventos, questão de feiras. Então, vai ser um espaço muito bem utilizado. A questão de eventos religiosos também, e eventos da administração também, vai ter um local aí aberto para a gente poder fazer. Também temos um show, né, senhor Alfredo, marcado? Sim, temos o show também do dia do trabalho aí, que vai acontecer, também no dia 29, né, do 4, a partir das 21 horas aí, com a banda universitária, né. Aproveito então aí para convidar toda a nossa população aí, que a gente está fazendo esse show aí, para valorizar os nossos trabalhadores aí do nosso município, trabalhadores em geral aí, né, a questão de agricultores, o pessoal que trabalha nas fábricas, o pessoal que trabalha no setor público aí também, né. Então, para valorizar todas as classes aí dos trabalhadores, a gente está fazendo esse show juntamente com a administração aí, para que comemorar o dia do trabalho aí, que é uma data importante, muito importante para todos nós, né. E, assim, aí vai ser um show gratuito aí, né. E eu aproveito o momento aqui para convidar toda a nossa população, a população aí dos municípios vizinhos, que vem até Pinhal São Bento, o local vai ser ali na Rua Coberta, no centro da cidade, né. E estamos trabalhando aí, questão da organização, segurança, né, e a questão também do pessoal aí para servir o lanche, né. Então, o pessoal que vai estar ali vai se sentir muita vontade no nosso município e pode ter certeza que estamos aí juntamente com a administração, de braços abertos para receber todos vocês. Já foi definido as bandas, os cantores? É, vai ser um show com a banda universitária, né.